Eu tô indo lá pra casa da minha mãe, vou mostrar pra vocês como ficou a casa dela, que Deus abençoou, e se eu não fosse vocês, vocês vendo as minhas coisas, participando da minha vida, comprando internet, comprando minhas fotos. Gente, vocês fez parte disso, tá? Lembrando que vocês fez parte disso. Eu tô naquela realidade tão forte, que tá até ruim pra mim olhar pra câmera, peraí, vou pegar um ângulo aqui, e se não fosse vocês, eu não tinha chegado onde eu cheguei, então eu agradeço muito a vocês, tá, gente? Aí, gente, aqui é a casa da minha mãe, aqui, que a gente construiu a casa dela, ficou muito linda aí pra vocês verem, tamanho da área, muito linda. Gente, aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou linda a casa da minha mãe, aqui é a cozinha da minha mãe, a pia, olha só, acho que a minha mãe ficou linda, bem colocadinha, aí eu fiz aí esse balde, então eu vou pegar uma roupa, bem lindo. E aqui, gente, é o quarto, lembra que eu mostrei pra vocês, sem tá arrumado, agora é o jeito que ficou. A peraí aqui tá tentando lavar, tá vendo aqui, parece que ficou meio braguiçado por causa da pintura. Gente, sério, curte muito meu vídeo, deixa muito like pra mim, porque eu tô muito feliz mesmo de onde eu tô abrindo as portas, pra poder ficar mais claro, pra me mostrar pra vocês. Gente, aqui, ó, o quarto da minha mãe vai dormir, ele tá bonito, grandão, vai caber no cima dela. Eu acho que não parece que tem mais coisa de pronto, apesar que tem que comprar alguns móveis, né, que não tem todos os móveis na casa. O banheiro ficou assim, deixa eu mostrar o que vem do banheiro. O banheiro ficou assim, vaso, pia, ficou bem bonitinho. E aqui, a parte final, que é a sala, que é a parte final, que é a entrada da casa dela. Mas a gente não põe o quarto da minha mãe, tem a entrada por lá, não sei se vocês já viram o que eu fiz, eu vou filmando. Nossa, que é a parada da minha mãe abarindo, gente do céu. A gente tá... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô muito feliz com a construção da casa da minha mãe, muito feliz mesmo. Eu agradeço muito a Deus, mas também se não fosse vocês, se vocês não existissem na minha vida, eu não tinha construído a casa da minha mãe, tá? Se eu conseguir comprar minha caminhonete, arrumei minha casa, agora tô arrumando a casa da minha mãe, é porque eu tenho vocês todos. Então, eu agradeço muito, eu estou muito feliz, eu mostrando essa conquista. E o ano que vem, em nome de Jesus, vamos ter outra conquista, né? Eu espero, porque cada ano eu quero uma conquista. Muito obrigada a vocês de assistir o vídeo até aqui no final. Muito obrigada a vocês terem participado da minha vida. E se minha vida mudar e eu não conseguir mais, eu já tô muito feliz pelo que eu já fiz, tá, gente? Então, muito obrigada mesmo vocês existirem na minha vida.